Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast Uniara, lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas redes sociais, Instagram, Youtube e Facebook. Hoje o podcast recebe aqui Alessandro Giannini, membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Ciclismo, participante da federação. Alessandro, prazerzaço em recebê-lo, é um prazer enorme a Uniara recebê-lo aqui, prazer estar em nossa casa. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Alexandre, equipe do podcast da Uniara. É uma satisfação estar aqui presente também, aceitando o seu convite, poder falar um pouco sobre a trajetória do ciclismo, não só araraquarense, como paulista, nacional, enfim, e algumas das funções que a gente desempenha em prol do nosso esporte. Então Alessandro, você é um dos precursores do ciclismo em Araraquara, né? Mas me parece que tem toda uma linhagem aí ligada ao ciclismo. Assim como o atletismo em Araraquara fica muito evidente nas conversas que a gente teve aqui. Como é que foi sua trajetória no ciclismo? Qual o papel do Argenton na construção dessa história? Como é que foi isso? Perfeito. Na verdade, assim, pra eu ser um dos precursores, tá longe, né? Porque a história do ciclismo remete a bem antes da década de 40, por aí, quando começaram a surgir os primeiros ciclistas, a primeira equipe organizada de Araraquara, né? Que começou a participar das provas com o próprio Anésio Argenton, seu Adolfo Fecchio, e outros aí que esses foram, de fato, os precursores, né? E nos anos 90, eu iniciei no ciclismo como atleta, né? Obviamente, como ciclista. Exatamente em 1990. E competi até o final dos anos 90, mas a partir de 95 eu assumi a equipe de ciclismo da Fundo Esporte aqui de Araraquara. E aí, de 95 até 2002, 2001, aliás, final de 2001, eu fiquei à frente da equipe, né? No comando da equipe, como técnico, coordenador e tal. Antes de mim passaram outros técnicos, outros coordenadores, cada um com a sua história, cada um com as suas conquistas. E eu, assim, em 95, no meu primeiro ano de faculdade, eu já assumi a equipe como técnico. Na época, que era uma função que estava vaga, e eu demonstrei essa vontade, esse interesse e iniciei o trabalho. E fui um dos coordenadores, enfim, dos técnicos da modalidade, que deram sequência aí à história do ciclismo de Araraquara. Tá, mas assim, voltando um pouquinho, né? Porque, assim, o ciclismo não é um esporte, assim, muito difundido no Brasil como um todo, em América Latina como um todo. Como é que foi optar por um esporte como ciclismo? Como é que você entrou... Não, fala assim, não, olha, eu vou ser um atleta do ciclismo. Eu não vou jogar futebol, eu não vou jogar basquete, eu não vou jogar... Que são, entre aspas, os esportes, assim, do ponto de vista formal, mais populares, mais tradicionais. Como é que foi essa opção pelo ciclismo? Olha, não dá pra te precisar exatamente como que foi esse clique pelo ciclismo, né? Mas eu lembro uma vez eu estava em São José do Rio Preto, a minha cidade, onde eu nasci. Ah, você é de Rio Preto? Sou de São José do Rio Preto. Ah, tá. E aí eu vi uma prova ali na Avenida Badibacite e tal, aquela movimentação. Eu estava na casa da minha madrinha e desci até lá pra ver. Aquilo foi o primeiro clique que eu tive, assim, gostei daquilo. Falei, caramba, que legal, né? E quando eu era criança, o meu pai falava assim, olha, quando você tiver uns 10 anos de idade, você crescer um pouquinho, eu vou te dar uma Caloia 10, né? A famosa Caloia 10. Que era a bicicleta top do momento, né? Que tem toda uma história e, aliás, eu visitei a semana passada em Lins, um dos patronos do ciclismo brasileiro que foi o principal responsável pela Caloia 10 e por essa bicicleta chegar ao Brasil e começar, enfim, ser comercializada e ter um papel muito importante no ciclismo. Porque muita gente começou com essa bicicleta e tal, teve um papel fundamental, né? Enfim, e aí eu cresci com aquilo na cabeça, poxa, quando eu tiver 10 anos por aí eu vou ganhar uma Caloia 10 e tal. E aconteceu que eu cheguei nos 10 anos e nunca tive altura pra ter uma bicicleta daquela e conseguir, né, pedalar ela, né, e tal. E aí ele me deu uma outra bicicleta, na época era a onda das Caloia Cross, né? Caloia Cross, BMX. Isso, as Astralight da Vila. Aquelas pequenas, durinhas, né? Sim, né, pra andar na terra e tal. E eu fiquei com ela um tempinho, aí eu vendi essa bicicleta, eu comprei, até que enfim, né, uma Caloia 10 um pouco mais, né, melhor, né, assim, mais adaptada pra corrida. E começou assim, Alexandre, né, eu sempre tive esse gosto pelo ciclismo desde criança, né, e comecei a treinar com 15 pra 16 anos e a partir dos 16 eu iniciei nas competições. E quem era seu treinador na época? Olha, na verdade eu peguei uma época de transição, né, porque havia uma equipe nos anos 80, até o final dos 80, e essa equipe tava em stand-by. Ai, o pessoal tava parado, a equipe que eu digo é equipe elite, porque são várias faixas etárias e tal. E os veteranos de Araraquara que estavam, na ocasião, competindo apenas, né? E eu, Juliano Morvillo, Elivelton Pedro, Marquinho Serafim, nós fomos os primeiros dessa geração mais nova, né, dessa época pelo menos, a iniciar na modalidade junto com os veteranos. Então, o técnico, na verdade, não tinha, a gente tinha um coordenador, que era o seu Rubens Paura, já falecido, e que ele solicitava transporte, enfim, fazia ali o esquema das provas, né, que a gente ia participar ou não. Depois, a partir de 92, entrou José Arlindo Névoa, que ficou até 94, mais ou menos, que foi uma pessoa um pouco mais, assim, aplicada, né, se dedicou um pouco mais e tal. Mas também não era, assim, uma pessoa especialista, formada, pra dar treinamento, nada, mas era um bom coordenador, né, pra poder pelo menos organizar a equipe e tal. E em 95, que eu assumi, né, em abril de 95, com a ausência também, que ele acabou se mudando, né, de cidade, de estado. Então, na verdade, o meu técnico, entre aspas, assim, por um tempo maior, foi o José Arlindo, né. Mas era uma época, Alexandre, que a gente não tinha muita referência aqui, assim, atual, né, na época. É isso que eu ia te perguntar. Quais são as suas referências no atletismo? No ciclismo. Porque, assim, no ciclismo, desculpe, porque, assim, a gente sempre tem no esporte um ídolo, uma referência, né. E, assim, e vejo, assim, que no atletismo, porque, assim, você conseguir com que um garoto pratique futebol, basquete, vôlei, é uma coisa. O garoto praticar ciclismo é outra coisa. Exato. Então, você não tem muita margem de reposição pra isso, não é? Me parece que é assim. É isso mesmo? Todo esporte individual, individual, do ponto de vista que você pratica ele individualmente, mas na prática tem todo um coletivo. Um coletivo, sim. Tanto é que, né, são as equipes de ciclismo, mountain bike, BMX, enfim. Você se baseia ou tem uma referência, enfim, em alguém, como você disse, né. Sim. Num ídolo, assim, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, mas, enfim, alguma referência. A minha, no caso, em Araraquara, foi o Anésio Argenton, sem sombra de dúvidas, né. Em nível mundial, assim, quando eu comecei a treinar e tal, haviam vários, né, mundo afora. Os franceses são muito famosos, os italianos também. Sim, sim, a Europa como um todo, né, ciclismo, os países da Europa, a grande maioria divide a paixão, assim, entre futebol e ciclismo. Portugal, Itália, França, Bélgica, o esporte número um. Muito, muito, muito forte, né. Então, você tinha lá o Greg Lemon, depois, logo em seguida o Miguel Indurain, e outros, né, cada um com as suas características, de sprinter, de montanha e tal. Então, eu tinha alguns que eu, que eram minhas referências na estrada, né, no ciclismo de estrada. O Anésio Argenton, ele era um pistarte, né, ele era um ciclista de velódromo, de provas de velocidade. E eu morava, aqui em Araraquara, na rua de cima do seu Anésio. Então, eu levava as minhas bicicletas ali na bicicletaria dele. Porque ele tinha bicicletaria ali, né. Exatamente, ali na rua 3, na rua São Bento, né. Logo atrás, o quintal da casa dele, ele dava de fundo com o quintal da minha casa. Que sorte. Pois é, e o meu pai falava assim, olha, o seu Anésio ali da bicicletaria é um campeoníssimo do nosso ciclismo e tal. É muito famoso, até mundialmente. E até então, eu não tinha noção de quem era o seu Anésio, né. Aí, de levar a bicicleta lá e conversar com ele, já tava treinando, competindo e tal, que eu fui ter a noção da grandiosidade do Anésio Argenton. E que, pra resumir um pouco, né, acabou culminando no projeto, no filme, né, do projeto Memórias do Esporte Olímpico, da ESPN Petrobras. Com o filme, ele foi um dos atletas, né, homenageados nesse programa, né, da ESPN, nesse projeto, na verdade, que se tornou um filme. E, com isso, ele ficou hoje, vamos dizer assim... Uma referência. Imortalizado através do filme, né, porque até então, muita gente, até mesmo aqui em Araraquara, nem sabia quem era o seu Anésio, né. E, no entanto, ele foi considerado um dos cem maiores atletas do século XX, de acordo com o levantamento da revista Época. Por ocasião das Olimpíadas de 96, de Atlanta, a revista fez um levantamento. Então, ali, começou também, e eu fazendo algumas matérias, sempre que chegava Olimpíadas, eu falava a respeito dele. Aí, já estávamos com a internet, né, em alta e tal. Isso começou a ser divulgado. E, até que, no ano de 2011, uma produtora me procurou, né, pra querer saber a história dele e tal. E eu forneci todo o histórico, o levantamento histórico que eu tinha, através das entrevistas, de tudo que eu levantei dele. E, enfim, ele foi realmente um dos maiores ciclistas, não só do Brasil, né, na especialidade dele, né, que era velocidade e quilômetro contra relógio. Ele foi um dos maiores do mundo, nas condições que ele tinha, o que torna ele mais impressionante ainda, né. Com certeza. E até eu ia te perguntar sobre isso, porque, assim, uma coisa é você treinar ciclismo hoje, né, 2023, com alta tecnologia, bicicletas aí feitas de grafeno, outras tecnologias, essas bicicletas mais leves, né. Mas, na época em que você começou, as bicicletas eram mais pesadas. Exato. Eu tinha um número menor de atletas praticando, porque hoje você tem uma certa explosão das bikes aí pelo Brasil afora, por conta de vários aspectos. Como é que eram os métodos e técnicas de treino quando você começou? Me parece que era um processo meio braçal e um negócio meio rústico, não era, não? É, a gente falando assim, dá a impressão que a gente tá falando de 50, 60 anos atrás, mas não. Estamos falando de 20 a 30 anos atrás, né. A gente se baseava, Alexandre, no que os mais velhos faziam, né. Então, por exemplo, eles corriam provas mais longas, orientavam a gente a fazer um certo tipo de treinamento, né. No caso, o coordenador da equipe, na época. Sim. Se eram provas mais curtas de circuito, que exigiam mais força, potência, enfim, era outro tipo de treinamento. E mais ou menos dava certo, porque a todo estímulo você vai ter uma resposta, né, em treinamento, isso é um fundamento, né. Então, dava certo, mas não de uma forma tão perfeita ou tão correta como é hoje, que você tem vários testes que você pode aplicar para saber, né, as potencialidades de cada ciclista, para em cima disso você elaborar uma planilha de treinamento específica, etc, etc, né. Então, na época, a gente fazia meio que, né, ah, o outro fez, deu certo, vou fazer também, e era nessa base, né. Tentativa e erro. É, exatamente. Ia na corrida, percebia que faltava um pouco explosão para a chegada, ou faltava um pouco de passo, né, que é aquela pedalada constante, forte, para você escapar, andar na frente, você ia treinar mais para aquilo. Então, meio que dava certo, né. Agora, mesmo no início dos anos 90, eu sou de uma época que protetor solar, você não ouvia falar, né, quanto a queimadura eu não levei e tal, por não saber, não ter essa orientação, e a gente ir depois descobrindo, e no início dos anos 2000, eu fui um dos pioneiros, inclusive, na parte de treinamento, né, de preparação física para ciclistas, que foi quando eu consegui juntar o conhecimento acadêmico com a minha parte prática. Porque você, assim, você é educador físico. Sim. E você se especializou numa literatura do ciclismo. Eu sou especialista. Para dar suporte ao ciclismo. Mas eu sei que você fez fisiologia, você fez fisiologia do esporte. É, a minha especialização é em fisiologia do exercício. Do exercício. Né, e como eu sempre fui ciclista e técnico da equipe e tal, eu meio que direcionei os conhecimentos exatamente para a parte de preparação física e de treinamento para... Para o ciclismo. Para o ciclismo. Ah, ok. E teve alguns atletas que eu treinei, assim, individualmente, né, que eu planilhei e tal. Mas há um tempo já que eu não trabalho nessa área e só agora na parte da organização do campeonato e tal. E da federação. Mas eu fui um dos precursores. O primeiro teste de campo de lactato do país para ciclismo fui eu que desenvolvi. Eu, assim, o meu grupo de estudos, né, junto com o nosso professor, doutor Vilmar Baldicera. Professor, doutor Vilmar Baldicera, da UFSCar, né, que nós elaboramos em conjunto um protocolo de campo para teste de lactato, né. Então, foi o primeiro teste de campo do país elaborado, né. E aí, de lá para cá, do início dos anos 2000 para cá, outros se interessaram. Hoje a gente tem ótimos preparadores. E tem uma literatura vasta sobre isso, sobre o ciclismo, né, sobre o treino e tal. Exatamente. Hoje você tem uma outra dimensão do esporte, né. Coisas que a gente não tinha isso nos anos 90, quando eu comecei, por exemplo, nem pensar, né. Mesmo do ponto de vista nutricional e tal, era muito difícil você achar alguma coisa específica, né. Sei, sei, sei. E me diga uma coisa, você assumiu a equipe de Araraquara, né, lá nos anos 90. Como é que era organizar as competições na cidade de atletismo? Como é que era isso? Porque assim, você não tinha, porque assim, as cidades sempre foram feitas para os carros, né. Então, nunca houve, assim, entre aspas, um respeito para com os ciclistas ou para com os pedestres em geral. Como é que era? Como é que era pensar, organizar o ciclismo naquela época? Como é que era? Alexandre, no caso de Araraquara, a gente tem uma história, uma tradição. É uma das cidades de maior tradição nesse esporte, né. Então, eu nunca tive dificuldade, sendo bem sincero. Quando eu precisava trazer as provas para cá, né, dos campeonatos e tal, eu sempre tive um aval muito bom do pessoal do trânsito. Então, você faz em circuitos fechados, por exemplo, a Via Expressa, que é o palco do nosso ciclismo aqui em Araraquara, né, do ciclismo de Araraquara. Então, nunca tive problema com relação a isso, tá. Claro que sempre vai ter, né, um motorista, um cidadão que vai reclamar porque está fechado, queria passar ali e tal. Mas, nunca tive grandes problemas com relação a isso. Uma vez, inclusive, no ano de 2000, eu trouxe de volta para a Avenida 36, ainda estava em construção o shopping em Jaraguá, né. Sim. E eu consegui fazer, pelo menos, até uma metade daquele percurso, porque nos anos 80, aquela prova ia até lá no Balão da Lupo e tal. Mas eu consegui fazer, além da 36, foi um transtorno e tal. Me estressou bastante, mas eu consegui fazer com que essa prova saísse ali, né. E as demais eram sempre na Via Expressa, um local que é muito bom, porque você tem uma lateral dela já totalmente isolada, né, naturalmente, por conta do trilho do trem ali. E as afluentes que desembocam ali na Via Expressa, é mais tranquilo, assim, fechar. Hoje você tem outras opções em Araraquara, mas a Via Expressa ainda é o principal palco. Então, eu nunca tive problema, graças a Deus, assim. E o número de participantes, assim, era razoável? Você tinha mais, tinha menos? É interessante uma coisa que você comentou sobre esse lance de hoje a gente ver mais bicicleta por conta da pandemia, o pessoal partiu para a rua para pedalar e tal. Veja bem, é uma diferença muito grande entre o pessoal que anda, né, os cicloturistas, talvez, a gente pode chamar assim, né, o pessoal que curte a bike, que vai para Bueno, né, para lá comer uma coxinha, tomar uma cervejinha e tal, com o atleta, com o ciclista de competição. Sim, sim, é diferente, é diferente, claro. Então, na verdade, foi o contrário, Alexandre. Nos anos 80, 90, nós tivemos um auge, né, do ciclismo. Nós tivemos um ápice de participantes, né. Inclusive, as próprias equipes profissionais que haviam no Brasil na época, como a Pirelli, a Calói e outras por aí, no Paraná, enfim, né, Minas Gerais e tal, que hoje você tem bem menos, em termos de ciclismo profissional no Brasil, né. Profissional, entre aspas, porque, na verdade, a gente não pode considerar o ciclismo brasileiro profissional em nível mundial. Ele ainda é amador. Sim, exato. Nós não temos, por exemplo, uma equipe, salvo lido engano, pró-conte, ou seja, pró-continental, como já foi a Memorial de Santos, como já foi a própria Calói, né, a Funvic, né, Marcon de César, lá de São José dos Campos, era Pindamonhangaba, depois foi pra São José dos Campos, enfim. Então, a gente tinha mais participantes. Então, provas aqui em Araraquara, da extinta Copa Média Paulista, né, que foi um campeonato que houve por mais de 40 anos, chegou a reunir perto de 400 ciclistas. Nossa, é um número considerável. Em todas as categorias. Eu, na minha prova aqui na etapa de Araraquara, que eu homenageei o Anés de Argenton. Que ano foi isso? Você fala dessa prova da média? É do Argenton. Ah, não, aí já é mais recente. Mais recente. Essa prova, ela virou lei municipal a partir de 2001. Ah, ok. Que foi quando eu fiz essa prova no centro de Araraquara, que não existia desde os anos 50, essa prova no centro da cidade. Entendi. Eu trouxe ela para o centro da cidade, válida para o ranking nacional, no circuito ali da Rua 2 e da Rua 3 mesmo, subindo a Rua 3, ao contrário, com a chegada, a concentração em frente ao parque infantil, né? Sim. Descia a Rua 2 ao contrário e tal. Isso em 2001, né? Sim. Nessa prova, realmente, eu quase pensei que eu fosse ser preso, mas enfim. Você não tem noção, assim, do que envolve, né? Você fazer uma prova ciclística num centro de uma cidade. Foi uma noite que eu não dormi, foi tenso pra caramba, mas deu tudo certo, saiu e foi linda, né? Mas essa foi a primeira prova Anésio Argenton oficial. Em 98, por esse campeonato, via a média paulista, que é esse campeonato que existia aqui em Araraquara, ela foi realizada a primeira vez em 1998, que a gente colocou o nome de prova ciclística 22 de agosto, que era o nome dessa corrida que sempre houve em Araraquara, Troféu Anésio Argenton. Então, a gente incluiu o nome do seu Anésio em 98, que foi uma prova válida pelo ranking paulista e tal. Aí, teve ano que não aconteceu, enfim. Em 2001, que foi o meu último ano, eu fiz no centro da cidade. Aí, houve outros anos, mas não ficou bem claro se foi 22 de agosto, se foi Anésio Argenton, se foi só a etapa da média comum, eu também estava afastado, né? Do ciclismo de Araraquara. Montei equipe em Sertãozinho, 2002, 2003 e tal. O Celso Anderson, que é o comentarista de ciclismo hoje da ESPN, foi atleta meu, inclusive. A gente tem muito contato até hoje, né? Muita amizade. E quando eu voltei com o campeonato, quando eu voltei assim, né? Quando eu iniciei, voltei ao ciclismo com o campeonato, a Copa São Paulo de Ciclismo. Em 2009, foi o primeiro ano que eu coloquei essa prova novamente no calendário de eventos da cidade. Eu coloquei, eu propus, né? E o pessoal da Fundo Esportes, da Secretaria de Esportes, aceitou e colocou essa prova no calendário. Então, de 2009 pra cá, ela se chamava Prova Ciclística 22 de agosto, Troféu Anésio Argenton. Hoje, ela se chama só Troféu Anésio Argenton. Por quê? Por mais que você colocasse a data da prova no folheto ali, no flyer e tal, o pessoal lia 22 de agosto, se caísse no meio de semana, perguntava se ia ser na quarta-feira, na terça. Uma coisa absurda. Então, eu tive que tirar o nome 22 de agosto. Por causa dos problemas que dava. Pra evitar a falta de leitura do pessoal, né? Porque, pô, mas vai ser no dia 22? Não. Meu querido, 22 é aniversário só de Araraquara, uma terça-feira, uma quarta. Nem sempre vai coincidir de ser num domingo, né? Então, pra não ter mais esse tipo de confusão, eu deixei só Prova Troféu Anésio Argenton, etapa da Copa São Paulo de Ciclismo. E tem ano que ela é válida pro ranking brasileiro, né? A gente consegue colocá-la no ranking. Tem ano que ela é válida só pro ranking da Copa e ranking paulista. Ah, então, existe uma variação aí. Embora seja uma prova, mas ela não é sempre ligada a um determinado ranking. Ela pode mudar. Isso. E você que tem que colocar isso na federação? É, é via federação que encaminha o pedido pra CBC, que é a Confederação Brasileira, e a gente disponibiliza essa prova no calendário, né? Eles disponibilizam através do nosso pedido, aliás. Só que, muitas vezes, a gente depende, né? Claro, de uma confirmação prévia, né? Com muito tempo de antecedência, então nem sempre isso é possível. Porque, é claro, às vezes muda. Você tem uma data, por exemplo, 20 de agosto. E aí, o pessoal daqui da secretaria prefere que seja num domingo pra frente ou pra trás. Aí, muda tudo. Então, e aí a gente tem que pagar uma multa com relação a isso, né? Mas, respondendo aquela sua primeira pergunta da quantidade de atletas que deu na prova, né? A Nésio Argenton. Sob a nossa organização, eu acho que no ano de 2011 ou 2012, chegou próximo de 300 ciclistas. Que foi um número bem considerável. 296, 298, enfim, ciclistas. Que foi um ano que ela foi válida pro ranking nacional, tá? E aí, vinha atletas de fora. Sim, de outros estados. Participar aqui de outros estados, vinham aqui porque a prova valia pro ranking nacional. Exato. E, às vezes, até algum estrangeiro, né? Ah, legal. Que se estivesse por aqui, um argentino, um uruguaio e tal, que corresse pra alguma equipe paulista ou de outros estados, vinham e participavam também, né? Mas, você vê, a gente conseguiu essa quantidade, porque também é difícil você ter um domingo, as provas são feitas predominantemente aos domingos, né, Alexandre? É muito difícil você não ter nenhuma outra prova, né, no mesmo dia. Então, hoje em dia, você tem muita prova de mountain bike, que choca a data. Você tem provas de outras ligas também, de outros campeonatos. Então, são vários fatores... Perdão. Que ajudou a limitar um pouco a quantidade de participantes. Então, porque assim, porque assim, na verdade, a gente... Quando a gente conversou aqui com o Mantovani e com a Jaque, é assim. Existe aquele ciclista que gosta de montanha, ele vai pro mountain bike, existe aquele cara que gosta de pista, ele vai pra pista. Quer dizer, existe vários tipos de ciclismo, né? E isso se conflita, porque assim, o cara, se ele corre corrida de pista, ele é... ele só vai correr corrida de pista. Se ele... ou ele pode optar também em fazer... em participar de uma outra modalidade dentro do ciclismo. Exato. Porque assim, o cara tem uma prova de pista que era na quara de rua. Aí ele fala assim, pô, eu não vou participar daquela de rua, mas tem aquela de mountain bike lá em Minas Gerais, eu vou participar daquela que é a mais interessante. É assim? O cara pode? Ele pode fazer isso? Sim, com certeza. Mas não são rankings diferentes? Não são coisas diferentes dentro do mesmo processo? Aí vai de cada ciclista priorizar, por exemplo, um campeonato em detrimento de outro, né? A Copa São Paulo, por exemplo, o nosso campeonato, ela é hoje, sem dúvida, o maior campeonato de ciclismo por etapas do país. Não existe outro. Quando a gente fala um campeonato, assim, regional, é porque ela acontece numa determinada região do estado de São Paulo, a Copa São Paulo. Mas em termos de nível de etapas, participantes, organização, ranking, critérios e tal, premiação, estrutura, é sem dúvida hoje o maior campeonato de ciclismo do país. Mas é um ciclismo de pista? É um ciclismo. Isso, vamos só definir. Porque são diferentes essas aí, né? Isso. São diferentes. E me perdoe, assim, só te cortando. Assim, os treinos são diferentes. Sim. Ah, o cara, não, eu sou atleta do ciclismo de pista. Não, eu treino, então, pra competir, pra ganhar na pista. É isso? Sim. Vamos só definir certinho essa questão de pista e estrada, né? Quando a gente fala pista, Alexandre, é velódromo. Ah, velódromo, tá. Deixar isso claro. Isso, o velódromo, aquela pista oval, são as provas que o Argenton, por exemplo, se destacava e teve todas as suas conquistas, enfim. O ciclismo de estrada, que é o ciclismo de rua, ou seja, você pode fazer no circuito fechado, dentro de uma cidade, você pode fazer estrada, como nós tivemos a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, né? Tour do Brasil, que passou a ser chamado Tour do Brasil também nas últimas edições, né? A Volta Ciclística do Futuro, que por muitos anos foi realizada aqui em São Carlos, enfim, né? Então, estrada ou rua, esse é o ciclismo de estrada. O mountain bike, o ciclismo de terra, né? Predominantemente também, claro. Você tem provas, por exemplo, no nosso campeonato, a Copa São Paulo, tem uma categoria que se chama mountain bike no asfalto. Então, o pessoal que não tem a bicicletaria estrada, do guidão tradicional, curvo, e quiser participar, tem um ranking próprio também, uma categoria só pra mountain bike no asfalto, tá? Então, o pessoal põe ali um pneu slick, né? Uma transmissão um pouco mais pesada e tal, né? Uns pinhões lá atrás, pra desenvolver mais velocidade e poder competir no asfalto. E você tem o ciclismo BMX, que é o biciclose e tal, nas pistas, como temos aqui no Pinheirinho, em Araraquara, as pistas específicas pra ciclismo BMX. Tá? Mountain bike você tem cross country, você tem maraton, né? São provas também distintas dentro do mountain bike. E o ciclismo bastante prova, principalmente no velódromo, valendo lembrar que é uma das modalidades que mais medalhas olímpicas podem trazer pra um país, né? E mesmo aqui em nível de estado de São Paulo e de Brasil, se você pensar jogos regionais, jogos abertos também, assim como a natação, o atletismo, é uma das modalidades que mais medalhas podem trazer pras cidades, tá? Então, só voltando um pouquinho, Alexandre, nos anos 90 e 80, a gente não tinha provas de mountain bike. Mountain bike começou no início dos anos 90, né? Entendi. Então, a maioria vinha pro ciclismo de estrada, ciclismo de asfalto. De asfalto. Que hoje também se chamam, né? Chamam de speed, né? Então, por isso que você tinha provas, às vezes, 9 de julho em São Paulo, chegava a dar 800, atletas, 700... Porque ia todo mundo. Ia todo mundo no ciclismo de estrada, o speed, que é o que tinha. Hoje dividiu demais. Então, você tem mountain bike... E cada um tem um ranking. Cada um tem um ranking. Cada um tem uma forma de treino específica. Respondendo também o que você comentou a respeito das especificidades, né? Sim, o ciclista de pista, que é o de velódromo, né? Que hoje, infelizmente, é pouco praticado. Nós não temos muitos velódromos no país, né? Você tem essas provas mais em jogos regionais e abertos. Agora, a federação tá tentando levantar de novo essa modalidade. Mas nós temos em Dayatuba, temos Americana. O velódromo da USP, infelizmente, tá desativado, né? Onde que tem a melhor pista de velódromo no estado de São Paulo? Em Dayatuba. É a mais nova, né? A mais recente. Porque tem que ter um piso específico, é uma pista muito cara, não é? É, não chega a ser tão cara do ponto de vista de construí-la, né? Mas você tem que obedecer as medidas, certinho, né? Exigidas pela UCI, que é a União Ciclística Internacional. No caso de velódromos cobertos, que nós não temos no Brasil, essa pista pode... Perdão. Nem aquele do Rio de Janeiro, da Olimpíada? Perdão, exatamente. Que parece que tá abandonado também? Sim, sim. Não, eu me enganei. Exatamente, o do Rio de Janeiro, sim. Velódromo coberto, claro. Velódromo olímpico, né? Com pista de madeira, uma madeira especial também, que é o melhor velódromo que pode ter, né? Mas assim, são muito poucos no Brasil. Você pega a Argentina, nossa vizinha, por exemplo. Buenos Aires tem, eu acho que 17 velódromos só dentro de Buenos Aires. 17 em Buenos Aires? Sim. Por volta disso, se eu não me engano. Então, eles têm, assim, campeões mundiais, eles têm recordistas mundiais de provas de velocidade, né? Das várias provas que existem no velódromo, entendeu? Então, o ciclista velocista, ou ciclista de velocidade, né? Do ponto de vista de potência, né? Que são provas curtas e extremamente rápidas. Obviamente que ele vai se dedicar mais àquilo. Só que é uma bicicleta que você usa nessas provas, que ela é um pinhão fixo. Você não tem freio, você pode girar pra frente ou pra trás, você vai diminuindo a velocidade dela aos poucos, após a prova, né? Após o arranque, enfim, dependendo da prova. Então, é uma bicicleta perigosa pra você treinar na rua. É complicado, tem que ser um lugar bem isolado, com mais segurança, né? Então, tudo isso acaba limitando bastante também. Mas, por exemplo, o Argenton, ele era um pisteiro, que a gente falava, um velocista, que corria provas de velódromo, provas de rua ou de estrada, pegava uma subidinha assim e ele já ficava pra trás, né? Agora, se fosse uma prova plana, né? Que ele conseguisse se encaixar a prova toda ali, ficasse guardadinho e viesse pra chegada, que é aquela explosão final, aquele sprint final, com certeza a prova era dele, né? Então, não é que ele corria só provas de pista, porque senão ele não ia correr tanto, né? Ele corria provas de rua e de estrada também. Porém, dependendo a topografia ali, a altimetria, ele ficava pra trás. E isso ocorre até hoje. O ciclista de pista, ele corre também provas de estrada e ele pode também, de repente, se aperfeiçoar mais pra estrada, porque tem mais competições e tal. Com isso, muda-se o treinamento também, muda-se a preparação, né? E é isso. Na verdade, o ciclista pode correr em todas as modalidades, mas é claro que ele sempre vai ter uma que ele se dá melhor, que ele se identifica melhor. E até porque também ele foca no tipo de preparação e fala, não, agora vai ter a prova lá, em americana, a prova é assim, 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 eu vou treinar pra aquela prova. Sim, exatamente. Aí o cara foca e vai treinar ali, não é isso? Exatamente. Por exemplo, a Copa São Paulo, já teve temporada que nós fizemos 17 etapas. Etapa pra caramba durante o ano, entendeu? Outros anos 15, outros 14, hoje tá a média de 12, 10, 13 etapas por temporada. Então, são provas de circuito ou estrada, nós fazemos prova de estrada também. E o pessoal já mais ou menos sabe as cidades, onde vai ser as provas e tal. Então, se prepara, principalmente quem foca o ranking da Copa São Paulo, que é um campeonato importante, né? Então, o cara se prepara, ou a menina, enfim, pra correr o campeonato. Que ele já sabe mais ou menos as características que ele vai encontrar em cada etapa, em cada cidade, certo? É mais ou menos assim. Fagnerão, quer perguntar alguma coisa aí? Pra, dentro de todas essas modalidades aí que você disse, velocidade, estrada, como que funciona a formação? Uma categoria de base, no caso, pra poder formar um atleta pra velocidade, cada um em sua especificação. Especificidade, certo. Eu acho que até o João Mantovani comentou alguma coisa sobre isso, o dia que ele veio aqui, né? Eu assisti a entrevista dele. Assim, o treinamento começa quanto antes, né? A criança, o adolescente, começar melhor. Você vai moldando esse ciclista, esse atleta, e com o passar do tempo, o Wagner, você percebe aonde ele se sai melhor, né? Através de um treinamento, se ele tá subindo bem, se ele é mais forte pra sprintar, né? Que é a velocidade, ou correr provas de velódromo, enfim, né? E com isso, você acaba direcionando o treinamento praquilo que ele está se saindo melhor. Porque seria um contrassenso, né? Você vê que o menino sobe bem, ou que ele anda bem, né? Sozinho, naquele passo forte, né? Ele pode se dar bem, por exemplo, em provas de contra-relógio individual. E você tentar moldá-lo pra pista, ou pro mountain bike, né? Então, a gente acaba descobrindo com o passar do tempo, com a convivência, né? Com esse garoto, o adolescente, a menina, enfim. E direcionando a preparação praquilo que ele já demonstra ter uma certa... Vocação. Vocação, uma certa habilidade melhor, né? Pra aquele tipo de característica física dele, enfim. Legal. E me diga uma coisa. Saindo do âmbito de Araraquara, você vai pra federação... Como é que foi essa transição? Ah, eu moro em Araraquara, eu moro em São Carlos, eu organizo as provas aqui. Como é que foi essa transição? Você sair do âmbito regional pra trabalhar, pra ter uma determinada função dentro da Federação de Ciclismo? Na verdade, no ano de 99, nós tivemos o Mundial B de Ciclismo no Uruguai. E eu já havia sido auxiliar técnico da Seleção Brasileira nesse Mundial. Inclusive, um atleta de Araraquara foi pra esse campeonato mundial, que é o Elivelton Pedro. Ah, você era da Federação Brasileira? Não, não. Eu era apenas um técnico de Araraquara. Técnico de Araraquara, mas na Federação Brasileira de Ciclismo? Não, não. Eu fui convidado, na verdade, pra ir pra esse campeonato mundial como auxiliar técnico do técnico, né? Que era o Gilson Alvaristo. Sei. Que faleceu em 2016, que depois passou a ser o diretor técnico da Federação Paulista. Um excelente diretor, que nos ensinou muita coisa. E, então, eu já tinha uma história, não só através desse Mundial, como do meu trabalho aqui por Araraquara, os resultados que eu tive e tal, né? Eu lembro, por exemplo, ano de 99, 2000, quando o vôlei de Araraquara era muito forte, lupo náutico, né? Sim. Ah, os caras foram vice-campeões sul-americanos lá na Argentina. Pô, legal. Meu atleta também foi vice-campeão numa etapa da Vuelta de Mendoza, sabe? Jogos abertos, nossa, o vôlei foi prata, perdeu pra Suzano. Legal, fizemos uma prata e um bronze também no ciclismo, jogos abertos. Então, eram, assim, as duas das modalidades mais fortes mesmo, né? Em termos de resultado. E isso, graças a Deus, né? Conseguiu me abrir portas, né? Fruto do trabalho, né? Fruto de toda uma história construída. Sim, com que fossem abertas as portas. E eu tive um hiato do ciclismo de 2004, mais ou menos, 2003. Na verdade, não, 2004. Até 2008, eu não tava com equipe nenhuma. 2004, eu voltei, inclusive, a treinar e competir, né? Mas em 2009, final de 2008, que a gente resolveu reativar a Copa São Paulo, que era um campeonato que já existia nos anos 90. O meu sócio, que é o outro diretor da Copa de Ribeirão Preto, o Éder Teixeira, fazia a Copa São Paulo sozinho. Ele fez por três anos. E ficou todo esse tempo. E o pessoal pedindo provas na região e tal. Pô, por que vocês não voltam? Fazia um campeonato. No caso, o Éder, né? Por que você não volta e tal? E aí, conversando com ele e tal. E, poxa, vamos trabalhar essa ideia. E a coisa foi tomando forma. E resolvemos, né? Abrir a empresa certinha. E nos vincularmos à federação. Como já tinha todo esse histórico e o Éder também. Então, naturalmente, a gente foi, digamos assim, aceito à federação para sermos os representantes da federação na nossa região de atuação do campeonato, né? Então, quando a gente fala comissário, o que é um comissário estadual? Você faz um curso, né? Você é diplomado para poder trabalhar em arbitragem, principalmente, nas provas em geral que temos por aí. Jogos regionais, jogos abertos também. E também para fomentar o ciclismo. Para você conseguir alavancar em muitas cidades o ciclismo, né? A Copa São Paulo, ela acontece hoje em cidades que há 15 anos atrás nem sonhava em ter uma equipe de ciclismo. Ou em realizar uma prova de ciclismo, né? Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho de fomento também, né? Mas, enfim, a minha entrada na federação se deu dessa forma. Foi natural com o início do campeonato ou a reativação da Copa São Paulo. O contato que eu já tinha com o pessoal da federação. Então, foi meio que natural, né? Que eu me tornasse aí um representante, um comissário da federação. E hoje um dos organizadores. Junto com o meu sócio da Copa, né? E uma coisa interessante, Alexandre. A Copa São Paulo hoje, ela se tornou um exportador de atletas para fora, né? Quatro dos melhores ciclistas que nós temos hoje no país saíram do nosso campeonato, né? Então... Da Copa São Paulo. Da Copa São Paulo. O próprio Lauro Xamã, de Araraquara. Que é o nosso campeão mundial de paraciclismo. E ele é tão bom que ele compete no ciclismo elite convencional, né? Normal. Ele saiu da Copa São Paulo. Foi o campeonato que o revelou, né? Eu, inclusive, ajudando com matérias, a divulgar as conquistas dele e tal. Então, é um orgulho muito grande para a gente. Aí tivemos o Juan também, que é aqui de Luiz Antônio, perto de Ribeirão Preto. Que foi para Portugal. Competiu como júnior um ano lá. O Marcos Levi da Mata, que também competiu na Espanha. O João Pedro Rossi, que hoje está na Swift Carbon. Que é a principal equipe hoje do país, né? Uma equipe de Belo Horizonte lá. Região de Belo Horizonte. Eu acho que a sede é mesmo em Belo Horizonte. O João Pedro Rossi saiu da Copa São Paulo também. Hoje compete provas internacionais e tal. E o maior, assim, talvez talento nosso, né? Que a gente esteja aguardando, assim, que acredita que vai se tornar um profissional lá fora. É o Vitor César, que é o Vitinho. É o menino que competiu pela primeira vez numa prova na cidade dele, que é Igarapava. Que é uma prova lá, assim, nordeste do estado. Quase chegando em Minas. Divisa de Uberaba. Ele pegou uma bicicletinha ali e falou, vou participar da prova. Entrou na prova, foi terceiro colocado na categoria dele, oficial. Falei, opa, esse menino é um talento, né? Aí já conversamos ali com o pessoal da família dele e tal. Ele começou a treinar, se dedicar, foi para a equipe de Ribeirão Preto, etc. Está indo para o quarto ano na Europa, né? Esse ano é o segundo ano de Sub-23. E hoje ele está na equipe de base da Movistar, que é uma das equipes mais tradicionais do ciclismo mundial. Que é a Valverde Team, Ricardo Fuentes. Ele foi a semana passada, já está lá na Espanha. Então, é o segundo ano dele como Sub-23. É um talento, é um menino que já teve resultados excelentes, enquanto júnior, em Portugal. E mesmo ano passado, o primeiro ano dele de Sub-23 também, resultados excelentes. E tanto é que o pessoal lá da Espanha falou, não, ele continua aqui com a gente, né? Ele está na cidade de Múrcia, na Espanha. Então, poxa, são quatro ciclistas que saíram do nosso campeonato, que a gente fala, poxa, é um orgulho para nós, né? Com certeza. De cidades que nunca haviam pensado em sequer promover uma prova oficial de ciclismo, né? Da federação, exatamente, né? Seguindo todos os padrões, os critérios e tal. E outras cidades que tiveram equipes também, que nunca tinham tido, né, ciclismo. Ah, então, me diga uma coisa, então assim, então você organiza essa Copa São Paulo, ela acontece em várias cidades, essas cidades são sempre as mesmas, ou se de repente uma cidade fala assim, ah, ó, nós queremos fazer parte do circuito aí, você pode nos encaixar? E aí vai aumentando o número de cidades. Sim, a gente tem um limite para fazer as etapas, claro. Nós não vamos inchar tanto, apesar da temporada ser aí de março até, de março a dezembro, geralmente, né? Até dezembro. O tempo é curto e a quantidade de provas é grande, tem que encaixar aí, né? Não, na verdade o tempo, se você pensar, né, de março ou fevereiro, que é quando a gente inicia, até o final de novembro ou início de dezembro, tem um tempo longo, né? Mas assim, é difícil também você preencher todo o calendário, né? Porque a prova também tem um custo, tem toda uma logística, né? Para a cidade e tal, Então, não é assim, nossa, está chovendo de cidades, vamos encher o calendário e fazer 20 provas. Não é assim. Até porque você sobrecarrega as equipes também. As equipes também dependem, né? De transporte, quem vai por conta, idem, né? Tem todo um custo, inscrição, viagem e tal. E o cara quer participar de outras coisas, né? Mountain bike, provas de duathlon, Essas provas que tem hoje de long distance, né? Bastante. Então, não dá para você encher tanto o calendário. Mas sim, se uma cidade entra em contato e diz, eu quero fazer uma prova, como que eu faço? A gente vai dar todo esse suporte, que é o trabalho do comissário também, da federação, né? Toda a instrução de como, não apenas sediar uma etapa da Copa, como, de repente, propor para esse secretário de esportes, que nunca fez, até então, né? Nada com ciclismo, propor para ele a possibilidade de ele estar fomentando o ciclismo na cidade, montando uma equipe, né? E com isso, a gente mantém a chama viva, né? Já foi mais forte, já foi bem melhor, mas ainda... Quantas provas são da Copa São Paulo? É muito forte, né? Quantas provas vocês trabalham por ano, assim? Então, foi o que eu disse, né? A gente já chegou a fazer 17 etapas. Hoje, em 2023, vão ser quantas provas? A previsão nossa é de 13 a 15 etapas. Ah, ok. O ano passado foi 10, a média tem sido 12, 11... Mas as cidades são sempre as mesmas ou flutuam um pouco? Sim, varia. Porque tem muita condição de relevo, de lugar, né? Aí, do cara estudar o trajeto, não tem isso? Exato, tem. Algumas cidades são bem constantes conosco, né? São bem tradicionais, como Araraquara, por exemplo. São Carlos sediou bastante, Bauru, né? Cidades menores aqui da região, Gavião Peixoto, Boa Esperança. Então, desde cidades de 4, 5 mil habitantes, até cidades de 200 e tanto, mais de 300 mil habitantes, a gente faz as provas. Então, algumas repetem, né? Barretos, uma cidade que está sempre com a gente. Enfim, São Carlos, né? Bauru, como eu disse, Lençóis Paulista. Enfim, várias cidades que realizam. Mas, eventualmente, aparecem novas, sim. As distâncias são as mesmas em todas as provas? Sim, porque é bem próximas. Porque a gente, na verdade... Em média, quantos quilômetros tem uma prova? Na verdade, a gente faz as provas por tempo e não por voltas. Não por volta. Então, por exemplo, um circuito mais plano, se eu der uma hora e meia para a categoria elite, vai percorrer mais quilometragem. Eles vão andar mais pela própria condição, pela própria topografia do local. Se for uma prova dura, uma prova de estrada, como aqui em Bateca, a gente fez bastante também, essa quilometragem vai ser menor, entendeu? Aliás, prova de estrada é a única que é uma quilometragem pré-definida. A gente estipula se é um percurso menor, é número de voltas, inclusive. Mas as provas de circuito, que são a maioria, dentro desse tempo pré-determinado, que varia aí de 40 minutos para as categorias de base, até uma hora e vinte, uma hora e meia para a elite, para a senior A, que são as principais, dá uma média aí de 45 a 65 quilômetros. Dá uma... 45? De 45 a 65 quilômetros. Cansei já, né? Se você pega uma prova de uma hora e vinte, no circuito plano, você pode percorrer 60 quilômetros. Às vezes você dá uma prova de uma hora e meia, estipula uma hora e meia. No circuito duro, vai dar bem menos, vai dar 45, 50. Mas vamos colocar uma média aí de 50 quilômetros, vai. A prova para as categorias principais, que hoje é a Master A e a Elite Masculina, no caso. Legal. E você também falou aqui para a gente que você é árbitro das provas. Você faz arbitragem em todas essas provas? Sim. Ou só em algumas? E outra coisa, como é que é fazer arbitragem no ciclismo? Porque a gente sabe que árbitro é uma figura, né? Em todos os esportes, tá? Futebol é o que está lá em cima na cadeia, mas árbitro é árbitro, né? Sim. Como é que é isso? Como é que é esse universo? Não, putz, eu sou árbitro de ciclismo. Pô, o cara foi lá, jogou, entrou na frente do cara, jogou lá, deu uma punição, critérios. Porque assim, eu sou leigo no esporte, é complexo entender isso, né? Então, para as pessoas aí leigas que estão nos ouvindo aí, vendo aí, como é que funciona isso? É, a parte de arbitragem, Alexandre, nas provas da Copa São Paulo, sim, obviamente, eu, além de todas as funções organizacionais, eu também sou um árbitro da prova. Então, você pega a prancheta, mesmo que tenha cronometragem eletrônica em algumas provas, porque eu trabalho não só nas provas da Copa São Paulo. Há provas de campeonato paulista, por exemplo, campeonato brasileiro, já trabalhei em vários, né? 9 de julho em São Paulo, que é a prova mais tradicional do país, 1º de maio em Dayatuba, e uma prova no Nordeste também que era muito tradicional por dois anos, nós fomos lá trabalhar, lá em Alagoas, enfim. Mas a base do trabalho é você fazer o controle de cada categoria, né? Durante a prova. Então, por isso que a gente divide por baterias e coloca em cada bateria 3 ou 4 categorias para competir. É claro que eu não controlo sozinho, tenho o meu sócio também, o outro diretor, e sempre tem mais um ou dois ali, cada um pega duas categorias, enfim, dentro de cada bateria. A cada volta a gente anota, é claro que não dá para você ver todo mundo que está passando, o que importa são quem está na frente. Geralmente temos uma moto como referência, por exemplo, quando sai uma fuga, que são aqueles atletas que se destacam, né? Esses são os principais. O cara vai lá e dispara lá na frente. Isso, esses são os principais para a gente prestar atenção. E quem está sobrado, o que é sobrar? Você ficar para trás, inclusive correndo o risco de levar a volta dos ponteiros, dos líderes, né? Que a gente pede para encostar, porque já não vai fazer mais nada, não tem como o cara tirar uma volta dessa prova e ainda chegar lá na frente, tá? E a chegada, que é o mais complicado, a gente utiliza um sistema de photo finish, né? Que é um aplicativo, antigamente era em notebook ou no computador, enfim. Hoje o próprio smartphone, enfim, a gente coloca ali o celular e ele traça uma linha com precisão milimétrica em cima da linha de chegada. Então você posiciona, na verdade, ele em cima da linha de chegada, na hora daquele sprint final que chega todo mundo embolado, tem como você fazer a classificação, a separação certinho. Pelo uniforme, pelo número do atleta, enfim, que é a parte mais complicada da prova, que são as chegadas. E o controle durante toda a prova. A gente se comunica por rádio também com os motoqueiros, que são os nossos assistentes de arbitragem, né? E é uma loucura, cara, porque assim... Eu imagino que seja mesmo. Pai de atleta, às vezes enchendo o saco. Não, porque meu filho, não sei quem pegou roda. Pegar roda é andar atrás, né? De outra categoria, inevitavelmente vai acontecer um pouquinho durante a prova, porque circuito longo. Às vezes não tem todas as motos também suficientes. Mas a gente tá sempre de olho, né? Os motoqueiros também atentos. Mas sempre tem aqueles querendo ganhar no grito, ter algum tipo de vantagem, né? Então é bastante estressante. Mas em linhas gerais, é bem mais tranquilo que o futebol. Te garantir, né? Mas sim, teve ocasiões inusitadas, né? Ao longo desses 15 anos aí de Copa. Acontecimentos assim que deixou a gente bastante nervoso, preocupado. O trânsito aberto, o pessoal às vezes não respeita e entra, podendo causar um acidente, né? Então você tem que estar atento a tudo. Ambulância, se tem equipamento suficiente, se não tem, a parte de policiamento, som, som falhando. Eu sou o locutor também das provas, então eu uso o microfone. Você tem que, né? Tá atento em falar sobre uma autoridade que tá presente. Depois fazer a premiação, a prova tá rolando também. Você tem que fazer a premiação rapidinho, volta pro seu posto pra continuar controlando a prova. Então é uma loucura, cara. Eu de segunda-feira nem atendo aqui na clínica, nada. Mas que é o dia que eu tiro pra pós-evento, realmente esmerilha, assim, né? Mas, Fagnão, faz parte. É de promotor do evento, árbitro, cerimonialista. Sim, sim. Faz tudo. É o faz tudo. Exato. Depois o pós-evento, né? Que é matéria pra imprensa, lição de fotos, prestação de conta pras prefeituras, né? Documentação antes e depois, boletim de resultados, ranking por categorias, né? Contato com associações e tal. É um trabalho árduo aí. Vamos pagar quanto, né? Tá aqui em Correira, né? Agora precisa pagar. Aquilo que a gente conhece. E assim... E o doping? Como é que... Porque, assim, o ciclismo tem uma fama, né? Já de longa data com o doping. Como é que é você, da Federação Paulista, ligado à Federação Brasileira, um cara que faz a arbitragem das corridas, como é que é lidar com isso? É, Alexandre, nós, enquanto árbitros e organizadores, a gente sabe que tem. Seria uma hipocrisia falar que não tem uma modalidade de alto nível, né? No caso, as provas em si de ciclismo, o grau de exigência fisiológica é muito grande, assim como atletismo, natação, triatlon. E quanto maior a exigência, maior o risco de você ter a questão doping, né? Agora, nós, enquanto árbitros, nós não podemos fazer nada. Como é que eu posso acusar alguém que se dopou? Porque ele escapou na primeira volta e deu volta em todo mundo? Mas não existe um teste? Ah, sim, aí tem os critérios. Sim, é isso que eu quero saber. Existe um teste? Então, acabou a prova, o cara ganhou, ele vai fazer um exame antidópico? Não em todas as provas, infelizmente. Infelizmente. Ah, não em todas. Mas nas provas principais de ranking nacional, né? Provas, a gente diz provas gourmet, né? Que são essas provas, tipo o let-up do tour, essas provas de grão-fondo, né? Que hoje em dia virou aí meio que uma coqueluxa aí pro pessoal participar e tal. Provas que oferecem premiação em dinheiro, né? Você tem os ciclistas caça-niques e tal. Então, nessas provas, o pessoal aparece mais, né? Nós temos uma associação brasileira, né? De controle de dopagem. No país que não faz só ciclismo, faz todas as modalidades. Por isso que às vezes o pessoal reclama, mas não entende, né? Fala, pô, mas uma prova desce e o pessoal não apareceu, por quê? Porque de repente tava tendo também um... O atletismo não sei aonde, um triatlon em Santos, né? E o pessoal tem que estar presente. Mas o controle existe. Não como deveria, mas existe. E aí é como tem risco do cidadão. Se ele cair, ele tem as punições, as respectivas punições, de acordo com a quantidade de substâncias, se ele é reincidente, não é reincidente, né? Esses dias eu recebi a relação atualizada, inclusive, de um comissário da CBC, né? Que é a Confederação Brasileira de Ciclismo. Tem ciclistas suspensos aí até 2032, 2033. O cara tá suspenso até 2032. E me diga uma coisa. Qual é o tipo mais comum de dopagem? A substância mais comum usada no ciclismo pra doping? Alexandre, até os anos 60, por aí 70, a gente ouvia falar apenas de estimulantes, né? O que é um contrassenso, porque você toma um estimulante, a frequência cardíaca vai lá em cima, né? Então com isso aumenta a fadiga, aumenta uma série de acidose metabólica e tal. E o cara ficava mais ligadão, porque na verdade a anfetamina, os estimulantes, deixa o cara mais esperto na prova e tal. Era o que tinha, né? Hoje não, hoje a gente, quem trabalha com treinamento, com preparação, a gente visa a diminuição da frequência cardíaca, né? Ou seja, não levar o giro do motor lá em cima, o cara conseguir, a maiores esforços, manter uma frequência cardíaca menor e tal. Então o doping por estimulantes praticamente caiu por terra. Caiu por terra. Não existe mais. Tem uns zeloquinhos aí que ainda usa e tal, né? Mas o que mais pega hoje, respondendo a sua pergunta, ainda é o EPO, né? Que é a eritropoietina, que é uma medicação utilizada principalmente para problemas assim renais, Cassandra, a minha esposa tomou. Esse, eu que aplicava nela. Ah, é? A eritropoietina, sim. Era uma ediçãozinha, aplica na barriga. Sim. Então para aumentar o número de hematócratas, de hemácias, e com isso você melhorar o transporte do oxigênio, né? Então a recuperação pós esforço, ela é bem mais rápida, você tem muito mais café no bule, como se diz, né? Para servir. Então o EPO tem várias gerações, né? O CHERA, né? O CHERA, que é o EPO de terceira geração, é muito usado. E os hormônios para ganho de massa muscular, ou não necessariamente de massa muscular, mas ganho de força, né? Então bastante esteroide anabolizante, o pessoal costuma tomar, né? No doping. Os mais usados, assim, eu creio que esteroides anabolizantes e a tal da eritropoietina, do EPO. Hoje é o que mais pega. Mas tem muita coisa, eu não sou especialista, né? Em doping, claro, mas tem muita coisa que eu nem sei, cara. O que eu posso dizer é que o doping está sempre acima, sempre à frente dos exames. Sempre à frente, né? E hoje o atleta de ponta, sabe-se, né? O profissional, o europeu e tal, ele corre um risco muito grande. Por quê? Os exames, eles acontecem. E hoje o ciclismo está muito limpo, por conta dos exames. Porém, a ciência em cima disso também está muito evoluída. Está muito evoluída. Então, os caras sempre vão estar à frente do doping do que os exames podem detectar. Inclusive, diz, né? Dizem que existem até tratamentos para que você consiga mascarar essas substâncias no sangue para não cair no doping. Não cair no doping. Meu Deus, que nível que chegou, hein? Então, aí depende muito dos objetivos, da grana que o cara tem para... Tivemos recentemente o Pipo Garneiro, né? Que é um cara aí milionário e tal, do Família dos Garneiros lá, de São Paulo. Ele foi correr um grão-fondo lá na França e tal, e foi chamado para o doping, deu uma fugidinha e tal, sumiu. Mas, num dos exames que ele fez, acho que detectou lá uma substância e foi suspenso. Um cara que sempre foi uma referência, né? Sempre se dizia contra isso e tal, escrevia bastante, um cara bem bacana, mas também sucumbiu aí a tentação e acabou caindo, né? E caindo descrédito, aí a carreira toda se faz. Mas, com certeza, é um cara que tinha todas as condições para fazer tudo certinho, para mascarar, para, enfim, não cair no doping, mas mesmo assim caiu. Então, é um risco muito grande, né? Por isso que eu digo, é conta e risco do freguês. É isso. O doping, se ele é feito via sangue, a probabilidade de detectar, mesmo com algumas possíveis mascaradas que eles dão, é mais difícil, não é? Do que a urina, no caso. Hum, olha, é igual, viu? É igual. É igual. Seja urina, seja sangue. Hoje, as técnicas para se detectar substâncias, nós tivemos um espanhol, o Alberto Contador, que foi campeão do Tour de France por duas vezes, o Velta Espanha e tal, ele foi pego com um picograma de clembuterol no sangue. Meu Deus. Cara, um picograma é uma coisa, não sei nem como mensurar isso, né? Tanto é que ele disse que foi através de carne, né? Comendo carne e tal, e parece que realmente é utilizado o clembuterol para melhorar, né? Ou o aporte dos bovinos e tal. E pode ser, porque numa quantidade tão pequena, né? E ele foi suspenso por causa de um picograma de clembuterol, que foi a substância, né? Então, assim, pega, pega. Se não fizer muito certinho, pega. É isso. Pessoal, conversamos aqui com o Alessandro Giannini, da Federação Paulista de Ciclismo, comissário de arbitragem. Alessandro, foi um prazer imenso receber o nosso podcast. Foi um bate-papo incrível sobre ciclismo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Alexandre, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o ciclismo. Um pouquinho não, né? Um espaço desse, uma atenção dessa e o teu conhecimento sobre esporte também, o seu interesse. É muito bacana. E eu que tenho que agradecer pela presença e pela oportunidade. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri